Eu já posso até imaginá-lo, eu fiquei muito triste vendo lá, Dona Gunis. Quem que foi, meu amor? Você está tão triste. É que os vídeos de Pokémon não ficam mais alto. Venha cá, tem sua cabecinha no meu colo. Tudo de fazer um cafuné. Eu estou todo de chá, olha a doida, a cabecinha. Dona Gunis vai fazer um cafunézinho na cabecinha. Calma, meu amor. Calma. Os vídeos de Pokémon, você quer o cafuné, a cabecinha. Calma, meu amor. Calma, os vídeos de Pokémon, eu não vou voltar a ficar ali a alta. Eu vou voltar a ficar ali, ó. E não acredito. Calma, meu amor. Diga pra mim, que rico era de direito. Era de direito, da ciúme, ó. Isso é verdade, não ser é direito, né? Era, meu amor, o sacaúme. Olha que este cafuné lá foi a cabeça, ciúme. Ai, que porra, seu sacaúme, rapaz. Isso, menina, deixa de ser astucioso. E eu uso o cabiçulinha. Você nunca levou uma facada no bucho pra saber como é que é. Você deixou de gravar seus vídeos de Pokémon porque tá com o dono as costas. Pô, do cabiçulinha. Dona Gunis foi até atrás de uma superapê. Pra ajeitar o cabiçulinha. Ali no colo. Calma, meu amor, moça, as costas vão melhorar. Fazer um cafuné na minha cabecinha, né? Nossa, as costas já vão melhorar. Imagina se você tivesse lhe rodar a facada no bucho, cabiçulinha. E você tivesse cagando a clave ali do saco. Nossa, o que será que ia acontecer? Não é que é o cabiçulinha. Não é que é o cabiçulinha.